Música Estamos aqui agora com o Adriano que é skatista Como é que está sendo o evento? Está sendo bem legal, está bem mais cheio que o ano passado Mais um ano ele conquista Para o skate da galera Nacional e regional também E está daquele jeito Está massa pra caralho, bem cheio como vocês podem ver Então está bom, e você deu o teu rolezinho de skate já hoje? Hoje não, porque o tempo não colaborou Muito, mas com certeza a hora que parar A chuva vai montar aí Então está bom, muito obrigada, essa foi a Max TV